J.J. Glennon J.J. Glennon J.J. Glennon J.J. Glennon J.J. Glennon J.J. Glennon Louco de lança pensando lela Mais uma noite de samba, a noite paulista Vejo a vista, a sala vista, bebê Vai dizer nossa tropa em bico, nossa goma maluca Igor Guilherme bandida te pega na curva Maluca Vagaba Na casa De praia Quer bailar Ballarina Menina Ventina Quem sabe Essa noite não vai acabar E na luz do ar Modelo GTA Vejo a nave Na chuva No sol Escolhe É blue A cor do anzol Dinheiro Isqueiro Cê sabe Oh baby G.L.E. Já é passado Tô Tino aqui Supremi na mola Se liga Bebê Na disposição Quatro Cê pode até Tentar Votar Mas é Nem Pá Tá livre Pra voar Tô junto No baile Do cláudino Com o PH Bola Mais Deixa a mente Tranquila Dos da Que Essa noite As bandidas Já sabem Quem faz E assim Menino louco Do Jim Moleque Doido Eu tô Me inserim Mudando flow Várias vezes Cê tá ligado No interesse Elas querem colar Querem sentar Mais interesse Eu vou gozar Da cara Dessa Filha da puta Dizia que era Sua amiga Inimiga Da porra Cachorra Que aguentava Minha fartura De puta Madruga Maluca Por isso Te peguei na cor Mas que ri Nas fases Nas fases Da vida Mandida Levada Menina Mas ri Quem sabe Quem sabe Quem sabe Um dia Nós pode até tentar rodar Sei lá Em outra vida Se pá O Glenn Pensará E eu vou pensando Naquela Sei lá Ou será Se eu vou parar Pra pensar Eu vou agir Pra contar Nota Em cima de nota Elas gostam Vejo na maçada E porra Hora Catar de maçã Tô de macan Essa bandida Que fala Que é fã Mas então Falou assim 5k Na canta Dessa potinha Que fala Que quer dar pra mim Se for assim Pro bonde Nem compensa Consequência Aparência Eu nem canto Não espanto Nem me iludo Não Se eu tô pagando É uma fita Se eu não tô pagando Cê tá ligado É outra fita Sangue bom E o papo é retão Cê tá ligado Maloqueiro nato Pode até tratar bem Mas a lenda de cem Tem um porém A nossa grande capital Rá Disse os racionais Vou viver em paz Baforando lança Me sinto bem Mais sagaz Uh Eu falo até Varacim menor Que morreu a pé Pelo rapé Ou não Do pop Mas assim Não espelha alguém Nem quero falar Não cheiro Não fumo Porra nenhuma Sei lá Quem lá Chama aquela Pra sentar Se pá Ela vai sentar Mas só se tiver O brother PH na bomba Ela se espanta E vê a tona Sabe que eu tô louco Muito crazy De maconha Tipo o GB to Essa noite eu vou rimar Junto com os par Se pá Pra pensar Amanhã se pá Pode nem chegar E por isso Nessa noite Eu vou comer Cinco Garota Prefer Dizer Bebê Quem sabe Caerão Mais de um milhão Tá jogado Parado Na garagem O bonde tá Tipo sabotagem Rimando de verdade Se rimar Não seja o cão covarde O bonde tá com a coragem Pra vencer E pra dizer Moleque não desistir Não Não Não